Fala galera, Sargento Rock1967, esse chumbo grosso não vai ser tão grosso assim, porque na verdade eu vim aqui para fazer um aviso, eu não vim dar bronca em ninguém, não vim reclamar de nada, mas vim dar um aviso, na verdade eu vou reclamar de você que é mão de porco no final. Bom, presta atenção, aqui atrás, tá, eu vou tirar a captura de ver, eu adorei fazer isso, minha atenção, tá aí a Ebol Gamers Foundation, é uma fundação que no ano passado, a gente fez uma campanha, nós fizemos uma maratona de jogos, jogamos 12 horas e arrecadamos 530 dólares, a meta era 500, nós passamos da meta, 530 dólares de doação para a Ebol Gamers. Você não sabe o que é a Ebol Gamers, eu vou te dizer, a Ebol Gamers é uma fundação americana que faz controles adaptados para pessoas que têm dificuldades motoras ou uma deficiência, ou seja, o cara não tem a mão, eles vão lá e fazem um controle para o cara jogar com o cotovelo e mais uma mão e assim vai. Eles adaptam o controle à tua necessidade, à necessidade da pessoa que precisa e enviam para qualquer lugar do mundo sem custo. A gente viu isso, achou muito legal, achou super interessante e a gente decidiu ajudar a Ebol Gamers. Ano passado, por iniciativa do Cris, do Cris Eba, nós começamos a campanha, fizemos essa campanha, fizemos muito corrido, realmente foi bastante corrido, mas conseguimos. 530 dólares, começamos a ideia, conseguimos com isso, premiar, dar brindes para as pessoas que doaram, teve gente que ganhou jogo, teve gente que ganhou foto fotografada, teve gente que ganhou brindes menores. Esse ano, a gente vai ter brindes, vamos ter novamente brindes, eu vou voltar aqui para, até o dia do evento vai estar no blog, vou deixar o link aqui embaixo também, para vocês verem a postagem que a gente fez hoje, que saiu hoje, sexta-feira, do blog, falando toda a Ebol Gamers, tudo que a gente vai fazer. E, no decorrer do período, a gente vai estar colocando, até finalizar com a agenda e os brindes que a gente vai dar para quem fizer premiação. A gente vai ter premiação até para quem fizer doação de 200 doletas. Bom, pelo menos o Cris disse que ia fazer, vamos esperar até lá, tá? Esperamos que vocês que estão aí, ah, não, falei que eu ia reclamar, uma hora eu ia reclamar, não podia deixar de dar uma bronca em vocês, tira o escorpião do bolso, para de pensar só em você, pensa em ajudar os outros, tá? E doa para a gente, um dolinha, um dólar, só, quatro reais, não vai te doer, não vai fazer você perder absolutamente nada. Se você parar de tomar uma cerveja para fazer uma doação, um refrigerante para fazer uma doação, comer um sanduíche no podrão ali, um sanduíche num McDonald's é muito mais, numa lanchonete é muito mais do que isso, tá? Doa um pouquinho, doa do teu coração para frente. Vou só dizer uma coisa para vocês, tá? Doar, o quanto mais você dá, é o quanto mais o mundo te devolve. Isso, ó, experiência própria. Quanto mais você dá, mais o mundo te devolve. Então, não guardem esses quatro reazinhos, um dólar, pode doar um dólar, não tem problema não. Doa um dólar, você pode doar um dólar, doa um dólar. Doou um dólar para a Apple Gamer, legal, a gente vai ficar super feliz. Não doa para a gente, não é para a gente. Doa direto para a Apple Dólar, para a Apple Gamer. A gente vai botar lá o link direitinho, vai estar tudo explicadinho. Já tem o link, tá, para a doação que vai começar direitinho. Vai ser no segundo final de semana de setembro. A gente vai passar 11 horas jogando, 10 horas, perdão, 10 horas jogando. Vamos ficar 10 horas jogando com várias pessoas, convidados. Ano passado eu dei um estabef na Thaís, na Thaís Maxufuji, na Maritá. Deu estapar lá nela jogando injusto. Se ela me bateu mais do que eu bati nela, mas eu ganhei, eu ganhei. Vai ser divertido, a gente jogou com o Mil Grau, a gente jogou com o Arnaldo Dekar, a gente jogou com o Rafael, a gente jogou com um monte de gente. E esse ano a gente quer jogar com mais gente ainda, quer dar mais brinde ainda e quer fazer a doação mais ainda. A meta é mil dólares. Se você não pode dar mil dólares, pode dar um. Dê um e traga um amigo para doar mais um. Faça isso pela gente, traz um amigo para doar mais um. Só isso que a gente está pedindo, para você ajudar quem precisa. Não é para mim, não é para o Nós Nerds, não é para ninguém que está aqui. Nem que vai participar, é para quem precisa. Para quem precisa de um controle adaptado e não tem condição de ter. Só para vocês terem ideia de quanto a Eable Gamers é importante no mundo, eles ajudaram a Microsoft a desenvolver o controle adaptativo deles. Eles são os caras, a gente está ajudando eles. Valeu? Ajudem também, porque games ajudando games, e é isso que a gente está fazendo. Muito obrigado. Espero vocês na maratona, espero que vocês continuem acompanhando o canal. Vocês sabem fazer aquelas coisas todas aqui, marca, inscreve, toca sininho, toca corneta, faz tudo. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí